Oi pessoas, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Luiz e hoje estamos aqui para assistir ao episódio 14 de Osama Rankin. Antes de mais nada, falar que se tiver um barulhinho de fundo ele vai ficar no vídeo, porque é o ventilador e eu não consigo viver sem ele no dia de hoje. Mas falando de Osama Rankin, no episódio 13 nós tivemos aquele confronto ali na porta do castelo e as coisas não ficaram muito boas pro lado da Hilling, do Dorshi, da Ann, que foi apresentada pra gente e praticamente já morreu no episódio passado. Mas eles não estão numa situação muito boa ali e estão esperando a chegada do Bodhi. Na verdade eles não estão esperando, a gente está esperando porque a gente sabe que o Bodhi está indo pra lá, eles não. E o episódio ficou numa situação bem crítica mesmo, a gente viu ali o Dorshi perdendo um pé, um pedaço da perna, a Hilling também estava meio encurralada ali. Então vamos ver como eles desenvolvem isso e se eles vão conseguir sair bem dessa, eu espero que sim. Vamos ver se eles vão conseguir sair bem dessa neste episódio 14. Antes de a gente começar, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações pra saber quando saem vídeos novos sobre animes e mangás por aqui. Se quiser ver a minha opinião sobre os outros episódios de Osama Rankin desde o episódio 1, está tudo aqui no card, é só você clicar pra conferir. Eita meu pai, eu creio que como eu falei, o Dorshi perdeu um pé no episódio passado, remostraram isso pra gente agora. Ah, obrigado, eu posso focar em vocês porque a Miranjo e o Apis foram embora, acho que é isso. É, se você for derrotado a Hilling... Ele perdeu um olho também. Eu tava me perguntando isso até agora, onde está a força do boss? Ele ia sair, pensou na Miranjo e voltou? Recuou? Gente, essa abertura funciona tão bem pra essa parte do anime. Eu achei incrível. O nome do episódio é O Retorno do Príncipe. Vem aí nosso Bode. Gente, o Dorshi tá sem olho, sem pé, todo ensanguentado, rasgado. É, a serpente também deve a Hilling, né? Da mesma intensidade que ela deve ao Bode. Ai meu Deus, gente. Ela usa os poderes, mas a gente sabe que ela cansa, né? A força dela faz crescer até mato, até vegetação em volta, flores. Olha isso, gente. Essa mulher é muito poderosa. Ih, vai ter luta de gigante aqui também. Caraca. Não, 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 não. É ele. Ah, ele pedindo pra curar, não acredito. Gente, o que tá acontecendo? Olha isso, eu tô muito chocado que ela consegue curar, obviamente, mas nascem flores. É literalmente falando de vida o poder dela, né? Ela não cura, ela dá vida às coisas. E acho que isso também dá pra pensar sobre o poder dela. Ela dá vida às coisas e ela se cansa muito. Não tô falando exatamente disso, mas é como se ela estivesse dando a própria vida. Olha isso, o Bode estudou tudo, até ciências. O Bode estudou tudo. O Despot tem um poder de visão, então, que ele conseguiu passar pro Bode. E é por isso que o Bode quebrou aquela rocha. Caraca. Cara do Dors é a cara da Healin. A Healin ali como uma mãe, vendo que o Bode cresceu muito. Olha, flashback. O Dead era ridículo, sério. Não ia com a cara dele e eu só comecei a melhorar a minha visão sobre ele. Quando ele realmente foi parar naquele lugar que só tá ele lá dentro dele, refletindo. Meu Deus do céu, que frase. Olha isso. Mas se você é amigo do Bode... Exatamente. Ai, gente. Ai, ela brigando com o Kage. Ai, gente, eu não acredito. É verdade. Pronto, ela vai aceitar na hora. Ela até ficou envergonhada. Peço desculpas a ele. E ele pede, ele pede, tá bom. Gente, eu não acredito. E ele abraça ela. Ah, eu não. Foi o que eu falei, esses bichinhos. Eu falei que eu tava com pena deles no outro episódio. Eles tão sendo controlados pela Miranjo. Agora eles ficaram inconscientes, o feitiço passou. O Ogro também. Porque o Ogro veio do submundo, a gente já não conhece. Os outros a gente viu. Ela indo lá buscar e controlando eles, né. O Kage já traz a espadinha do Bode. Gente, quanta coisa. Eu não tô nem falando. O nome do nosso mestre é Bode. Ele não gostou de mestre. Ele quer amigos. Gente, foi ela que começou tudo aquilo pro Bode não ser rei. E olha o que ela tá falando pra ele agora. Que ele é da família real, ele é da realeza. Ele tem que agir como a realeza porque ele é o herdeiro. Ela é um amor de pessoa, mas ela não perde a pose. O que o rei do submundo está aprontando? Olha lá, gente. Esse bicho é uma gosma, sei lá. O problema de verdade é a espada. Ele falou, pega a espada. Será que você tirar a espada dele e ele... Desmancha? Pelo jeito, eles deram uma grande importância ali pra espada. Então, acho que a espada tira o poder desse cara. Ah, ele mesmo, cara da abertura. Ah, ele era um dos cavaleiros do submundo. Pra mim, ele é uma gosma agora. Ele não é mais humano mesmo. Tá, o rei Dasha quer acabar com a miranja. Bom, acho que eu não preciso nem falar. Vocês sabem que eu adorei esse episódio. Porque simplesmente explorou mais ainda a relação que eu mais adoro nessa história. Que é a relação Bode-Healing. E ainda agora colocaram o Kage ali. Os três agora estão unidos em uma relação. E eles exploram essa relação do Bode com a Healing de um jeito tão lindo. Que não dá pra gente ignorar. Como eu falei, logo depois que o Rei Boss morre e o Bode seria o sucessor dele. A Healing que começa todo aquele golpe, digamos assim. Pra fazer o Daida de Rei e deixar o Bode de lado. Até ali, a gente não sabia da relação linda que existe entre a Healing e o Bode. E a gente ficou com muita raiva dela. Só que agora eu paro pra pensar que a Healing, no momento, ela é a melhor pessoa. Ela é a pessoa que melhor conhece o Bode. Ela sabe que se o Bode se tornasse um rei naquele momento, ele não ia ser respeitado por ninguém. Ele não tinha força nem condições físicas de ser um rei e proteger o reino. Que, no caso, é a função do rei. E nesse episódio, a gente vê que ela reconhece que agora, talvez, o Bode esteja pronto para isso. Ela vê a força do Bode. Que agora ele treinou. Ele realmente tem força. Ele derrotou um ogro muito maior do que ele. Destruiu a marreta lá que o ogro usava. Ela teve prova de que o Bode, agora, ele é capaz. Então, a gente vê a mudança no discurso dela. Ela fala que o Bode, ele tem que agir agora como alguém da realeza. Que ele não é um simples garoto. Ele não é um garoto normal. Ele é o sucessor do reino. E é muito importante a gente ver esse ciclo fechar. E ainda, pela ótica dela, a gente lembrar de um momento... A gente lembrar, não. Ela lembra de um momento e a gente acompanha isso. Que é aquela história de estar tudo pegando fogo. O Bode, ele não tinha força. Ele não tem força ainda. Então, tá tudo pegando fogo. Ele ajuda como ele pode. Ele pega um copinho de água minúsculo. E tenta apagar e ajudar as pessoas ali a apagar aquele fogo. E aí, tem o Daida com um balde maior. Se esforçando ali. Querendo aparecer, obviamente. E eu não vinha nenhum problema no Daida também estar ajudando. Até o momento dele parar e olhar pro Bode. E falar pro Bode ali que ele tava atrapalhando as pessoas. O Daida, como eu falei aqui também durante o episódio. Ele é mostrado como um lixo de pessoa pra gente. O único momento que dá pra gente ter um pouco de empatia ali com o Daida. Quando a gente começa a sentir alguma coisa por ele. É quando ele perde o controle do corpo dele. E agora a consciência dele tá naquele breu. Ali ele começa a refletir. E a gente também começa a tentar... Começa a ter uma pequena identificação com o Daida. Mas voltando ali pra situação, a gente teve meio que uma conclusão daquela briga que teve na porta do castelo. Eu acho que a Anne, a guerreira, morreu mesmo. Porque nem apareceu pra gente mais hoje. Mas a Healine conseguiu salvar o Dorte. A Mitsumata, que é a cobra, também apareceu ali pra ajudar a Healine. Acaba se ferindo. E a Healine também ajuda a cobra a voltar à vida. Como eu falei, o poder da Healine é muito forte. Por isso que ela se exaura e por isso que ela fica exausta depois de usar. O poder dela tem muito a ver com vida. É como se ela desse a vida dela pras coisas, pras pessoas. Porque eu achei que era o poder de cura. Mas no episódio de hoje, eu acho que vai além da cura. É um poder relacionado à vida mesmo. Porque ela dá a força dela ali. Nasce planta, nasce mato ali. Então é nascimento. A gente tá falando de vida. Não é simplesmente um poder de cura. E eu acho que o grande ápice desse episódio é quando o Bode abraça a Healine. Aí ele hesita, volta pra trás. E a Healine vai e abraça o Bode. E aí completa aquilo com a cobra falando que o Bode, ele é quem ele é. Porque ele sempre teve alguém pra abraçar ele. E perceba que é alguém pra abraçar ele. Não que ele tenha tido alguém pra abraçar. O Bode nasceu sozinho. O Bode nasceu negado. As pessoas no reino. Nunca ninguém abraçou ele metaforicamente. Nunca ninguém aceitou o fato dele ser o sucessor. Ele era visto como fraco. Ele era visto como incapaz. E mesmo assim, o Bode nunca se deixou abalar por isso. Ele sempre abraçou as pessoas. Ele ajudou a Mitsumato quando era pequena. Ele sempre abraçou. Ele se aproximava das pessoas. Como a gente começa o episódio vendo ele se aproximar do Kage. Por mais que as pessoas, por mais que o meio onde o Bode viva sempre tenha sido agressivo com ele. O Bode nunca foi agressivo com ninguém. Muito pelo contrário. E hoje a gente também vê isso nesse episódio várias vezes. E eu acho que o fato do Bode ser assim tem muito a ver com o que a cobra falou hoje. Ele sempre teve alguém pra abraçar ele. Então ele sempre tentou abraçar os outros também. Apesar do que eles faziam com ele. Ele tinha a mãe dele. E quando ele perdeu a mãe dele, ele teve a outra mãe dele. Que é a Hilling. Então o Bode abraça, hesita com a Hilling. E ela depois agarra ele. Foi um episódio muito lindo. Que agora também acaba num desfecho. Revelando pra gente que aquele cara da abertura realmente era o Príncipe Oaken. E ele era um cavaleiro lá do submundo. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Mas sabe que ele é imortal. E como disse o Despa no final. Quem é imortal não precisa se preocupar com morrer. Não precisa se preocupar com a vida. É uma pessoa que não tem preocupações. Então ela não tem alma. Mas foi bem rápido esse final. Vamos ver como essa história continua. Porque com certeza devem voltar ainda nesse Príncipe Oaken. Ele deve aparecer mais vezes pra atrapalhar aí as pessoas. Já que ele é um ser corrompido. E vamos ver também o Desha. Agora o Rei Desha. Está levando seus homens para o Reino do Boss. Porque ele já falou que vai tentar capturar o Reino do Boss para ele. Durante toda essa confusão da Miranjo. Miranjo que graças a Deus não apareceu nesse episódio. Eu não preciso falar mal dela no vídeo de hoje. Bom pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Obrigado por ter assistido. Se você gostou não esquece de deixar o seu like. E comentar pra mim o que você achou desse episódio. Eu não cheguei a falar isso em vídeo. Mas eu falei no meu Twitter. Acho que eu falei em comentário também. O episódio 13 não foi um episódio que me chamou muita atenção de Osama Rankin. Mas não chegou a ser um episódio inferior. Infelizmente não me destacou nada. Foi um episódio basicamente de luta que a gente teve. Eu gosto muito mais quando a gente explora esses lados. Explora as relações. E a gente também tem muitas respostas. Então comenta aqui pra mim o que você achou do episódio 14. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima.